Erros contábeis que podem acabar com o teu negócio. Sim, isso é muito sério. Então, se você está começando a tua empresa agora, esse vídeo é pra você. Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje esse vídeo são pras pessoas que estão começando o seu negócio ou já começaram e infelizmente estão aqui nas armadilhas desses grandes problemas que são os vilões de muitas empresas que acabam fechando ali no teu primeiro ano ou até mesmo nos seis primeiros meses por não ter conhecimento ou não saber por onde começar a corrigir esses problemas. Então, antes de começar com a primeira, com o primeiro grande problema, eu quero saber se você é inscrito aqui no canal. E se não for, já se inscreve e ativa o sininho pra receber conteúdos como esse. A gente precisa se invadir da internet pra crescer, pra prosperar a nossa empresa. Tudo bem? Então já dá aquele like se você concorda comigo. Gente, primeiro grande problema é você não começar o seu negócio tendo um CNPJ, tendo uma empresa constituída. Porque aqui, gente, um problema ele leva a outro problema. Quando você não tem um CNPJ, você mistura tudo na sua vida física, na sua pessoa física, incluindo a tua conta corrente, que é o segundo ponto que eu vou trazer já já. Se você não tem um CNPJ, você não consegue emitir nota fiscal, você não consegue chegar ali no nosso quarto e último grande problema, registrar um funcionário, você não consegue comprar mercadorias com valores atrativos, muitos fornecedores vão te vender com preço diferenciado, se você tiver um CNPJ, se você tiver uma empresa, se ela estiver ok, entendeu? Então esse é o primeiro grande problema. E aí vamos agora expandir esse problema, porque como eu disse, um problema leva a outro. Segundo grande problema, que vai complementando todos os demais problemas, vão complementando o primeiro, tá bom? Então fica ligado até o quarto e último problema desse vídeo que eu vou trazer pra você. Segundo problema, não ter uma conta corrente pra sua empresa. Você precisa entender que você é uma pessoa e a tua empresa é outra. Você é uma pessoa física e tem um CPF, e a tua empresa é uma pessoa jurídica e ela tem um CNPJ. Você precisa separar as pessoas. Você pode sim ter o teu prolabore, você pode se valer de distribuição de lucro, e se fizer da forma correta, ainda pode ser isento, hein? Ó, pulo do gato. Então você precisa sim separar quem é a pessoa física da pessoa jurídica. E pra isso, cada um tem que ter sua conta. Você é sua conta física, a empresa é a conta jurídica, tudo que for despesa, tudo que for custo, tudo que for recebíveis, recebíveis que são da empresa, vão cair na pessoa jurídica. Isso vai permitir que você tenha amplitude nas suas avaliações. Você vai conseguir mensurar resultados, mensurar custos, projetar investimentos, projetar despesas. Acontece com frequência do empresário achar que ele não tá tendo lucro. Mas quando eu vou avaliar a vida jurídica da empresa, eu percebo que toda a vida física está dentro dela. E gente, se a tua empresa mantém a tua vida física, mantém a sua vida pessoal, a gente chama isso de lucro. Só que se não é feito de forma correta, a receita vai entender como prolabore. E o prolabore, ele precisa, ele é obrigatório ser taxado de imposto de renda e da contribuição do INSS. Então, a brincadeira pode ficar cara. Tudo bem? Partiu pro terceiro problema. Não oficializar as operações da sua empresa. O que seria, Jéssica, oficializar as minhas operações? É tudo ter origem. Ou seja, o que eu compro, eu compro com nota. Porque essa mercadoria é minha. Eu posso comprovar a origem dela através de nota fiscal, através de pagamento. Já pensou um fiscal chegar aí na sua empresa e perguntar pra você se a mercadoria é sua? Sim. Me prova. Porque se você não conseguir provar, você vai ter que provar da onde veio. E aí o fiscal pode te perguntar, como já aconteceu com relatos que a gente recebeu aqui no escritório, se é contrabando. Não tem origem. Você não consegue comprovar pagamento. Não sabe de onde veio. E aí? Como que você prova? Olha o tamanho desse problema. E também as suas saídas. Vamos dar origem pra esse dinheiro que cai na sua conta? Porque ele tem que ter uma origem. E se você fizer da forma correta, você vai conseguir tributar ele da menor forma possível. Porque quando a gente não tem origem, não tem nota fiscal, fica complicada essa situação. Porque hoje em dia tudo é interligado, gente. Pix é rastreável, transferência é rastreável, recebíveis por cartão é rastreável. A única coisa que hoje ainda não é rastreável é dinheiro e espécie. E vamos combinar? Tá extinto, né? Esses dias meu filho queria pegar uma bolinha naquele negócio que você põe a moeda e roda. Eu não tinha uma moeda. Porque é muito raro hoje a gente fazer transações em dinheiro e espécie. É Pix. Hoje eu falo pra vocês que nem cartão eu uso, gente. Eu aproximo o celular ali e tá pago. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Coisas que eram possíveis acontecer antigamente, hoje você não consegue viver mais isso. Você precisa sim colocar algumas regras, trazer algumas coisas pra tua empresa, pra que você fortaleça o seu alicerce e aí sim a tua empresa cresça forte e firme. Essa aí, filha, pode balançar que não cai. E o quarto grande problema, que também tá ligado ao primeiro, pode ver que é uma cascata, porque uma coisa leva a outra, é você manter na tua equipe funcionários sem o devido registro. Gente, isso é um grande erro e eu vejo que ele acontece por falta de orientação e por falta de conhecimento. Ah, registrar um funcionário é muito caro. Não é. Principalmente se a sua empresa estiver dentro do Simples Nacional. O teu custo vai ser o quê? O fundo de garantia? Porque, gente, o INSS quem paga é o funcionário. Você só é responsável pelo repasse ao Ministério da Fazenda. Você entende? Todo o resto você tem que pagar, porque nenhum funcionário vai querer trabalhar sem ter décimo terceiro, sem ter férias. Concorda comigo? Tudo isso você já paga. Então, às vezes, por conta de 8% de fundo de garantia, você não tá dormindo com tranquilidade. Aí, quando a pessoa sai e resolve fazer um processo, colocar você na justiça pra poder pedir os direitos dela, ela vai ganhar porque você está errado. E aí, você vai ter que pagar o quê? O fundo de garantia. Aí, você vai ter que recolher o INSS que você não descontou, porque daí passou a ser a sua obrigação. Porque você tinha a oportunidade de descontar do funcionário, porque é ele que recolhe o próprio INSS. Como você não fez, essa bola vira contra você e é você que vai ter que pagar e fica muito mais caro. Não registrar um funcionário te custa muito mais caro. Então, já registra isso aí. Gente, hoje, até cansei. Nossa senhora, é muita intensidade. Mas, galera, eu queria fazer um vídeo, assim, um pouco mais resumido, porém direto, ali na veia, pra você realmente entender que são pontos que você pode mudar, que isso pode melhorar e que você pode ir moldando a tua empresa. Não consegue fazer tudo de uma vez? Escolhe um, que é o primeiro que é abrir o teu CNPJ. E, claro, já clica no link aqui que a Atlantis pode fazer isso pra você. Podemos estar com você em todo o processo, desde a abertura até o registro do teu funcionário. Tudo bem? Mas, escolhe um, escolhe um, fez um, absorveu, vai pro outro. E, assim, gradativamente. Se você não começar hoje, nunca vai estar redondo. E nunca, nunca é muito tempo, né? Então, bora, gente. Bora estartar esse negócio, bora colocar ele na linha pra fazer mais sucesso ainda do que você já faz hoje. Obrigada por ter ficado comigo aqui até agora nesse vídeo. Já comenta aqui nos comentários, Jéssica, eu concordo. Jéssica, eu vou fazer o passo 1, ou eu tenho o passo 1 e vou fazer o 2. Vamos nos comunicar pra que eu possa trazer mais conteúdos pra vocês, mais assertivos, que possa fazer ainda mais diferença no seu negócio.